Fala, galera, beleza? Vamos para uma questãozinha aqui de concurso público envolvendo idades. Dá uma olhadinha aqui. Diz o seguinte, ó. A soma das idades de Pedro e João é de 56 anos. A idade de João é 3 quartos da idade de Pedro. Qual a idade de João? Fala o seguinte, ó. Pausa aí o vídeo, tenta resolver e depois escreve aqui nos comentários o que você encontrou. Valeu? Vamos lá conferir o gabarito aí comigo? Percebeu? Seguinte, ó. Questão bem tradicional, né? Questão de idades. Vou chamar a idade de Pedro de P e a idade de João de J. Se eu somar essas duas idades, o problema já me disse que é igual a 56. Até aqui tudo bem? Beleza. Ele diz também, ele dá uma informação bem valiosa, ó. A idade de João é 3 quartos da idade de Pedro. Então esse J aqui, ó, ele é igual a 3 quartos da idade de Pedro. Lembra que dá ou dê ou dô na matemática vai virar vezes? Então é 3 quartos da idade de Pedro, ou seja, vezes 3P sobre 4. Show de bola. O que eu tenho aqui, ó, é um sisteminha de equações, né? Eu tenho duas equações aqui. O que eu posso fazer? Fazer uma substituição aqui. A pergunta é, qual a idade de João? Vou fazer o seguinte, ó. Tanto faz, né? Se eu vou isolar o J, que já está isolado, ou se eu vou isolar o P, que ainda não está isolado. Eu posso passar o 4 aqui para C multiplicando e o 3 lá para baixo dividindo. Show de bola? E vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o J já separado aqui, já isolado, para não ter muito trabalho. Vou pegar essa primeira equação, no lugar de P, eu vou deixar P mesmo, ó, P, mais, no lugar do J, eu vou escrever isso, 3 quartos de P, tá legal? Que é 3P sobre 4. Tá, então, ó, no lugar do P ficou o próprio P, no lugar do J é isso daqui, ó, 3P sobre 4. Essa soma tem que dar igual a 56. Show de bola, está fluindo. Beleza, agora eu vou resolver essa equação aqui, eu descubro o valor do P. E P é a idade do Pedro. O que o programa pede é a idade do João, tá? O que eu vou fazer? Toda vez que você tem uma equaçãozinha aqui, que contenha um único denominador, fica mais simples você pegar toda essa equação e multiplicar ela justamente pelo denominador, que é 4. Quando eu faço isso, deixa eu até continuar ali do outro lado, para não ficar muito embolado aí para vocês. Quando eu multiplico tudo isso daqui por 4, eu vou ter 4 vezes P, que dá 4P. Vou ter também aqui, ó, 3P sobre 4 vezes 4, eu vou simplesmente cortar esse 4 com 4 que eu estou multiplicando. Então, eu vou aproveitar apenas o 3P. E no final, eu preciso multiplicar isso daqui também por 4, ó. Se fosse 50 vezes 4, dá 200. E o 6 vezes 4, dá 24. Então, dá 224 essa continha aqui, tá? Tá aqui, ó, 224. Perfeito. Quando eu somo isso daqui, 4P mais 3P, eu vou encontrar 7P. 7P, 7P igual a 224. Então, P é igual a 224 dividido por 7, né? O 7 está multiplicando, ele deve ser o dividido. Bora ver quanto é que dá essa continha aí? Vamos arrumar um espaço aqui com o rascunho? Vou fazer o seguinte, ó, vou usar esse pedacinho aqui para a gente fazer essa continha, tá? Que seria 224 dividido por 7. Olha aqui, 22 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7, 21 para chegar a 22, falta 1. Baixa aquele 4 lá, agora eu tenho 14. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14 para 14 não falta nada. Ou seja, 224 dividido por 7 é igual a 32. Aí você tem que ter cuidado para não vir aqui e marcar o 32. Porque o que a pergunta foi, o que a banca quis perguntar é a idade de João. E o P é a idade de Pedro. Eu quero saber a idade do João. Olha aqui uma informação também bem valiosa, ó. Olha aqui, J é igual a 3P sobre 4. Eu vou utilizar isso aqui para descobrir o valor do J. Olha aqui, ó, J é igual a 3 vezes a idade do João, do Pedro, né? Que é 3P sobre 4. E vou fazer essa divisão aqui, ó. 32 dividido por 4, porque fica bem tranquilo. 32 dividido por 4, isso daqui vai dar 8. Então, J é igual a 3 vezes 8. E 3 vezes 8, todos nós sabemos que é igual a 24. Logo, a idade de João é igual a 24. Galera que gostou aí, ó, deixa o like. Se você não for inscrito aqui também no canal, Matemática com Reinaldo Grato, na verdade, Método Rei da Matemática, se inscreve também para você ser notificado. Vou sair da frente para você poder pintar a telinha aí e conferir se bateu com o seu gabarito, caso você tenha errado. Vamos à correção. Eu preciso do like, hein? Dá essa força aí. Valeu, tamo junto.